Alô amigos, alô fãs do Tcheguri! Nós somos a Dupla Fernandes Sorocaba, seja você também um doador de medula óssea. Nos ajudem nessa campanha para buscar um doador compatível com o transplante de medula óssea do nosso amigo Rafinha. Eu preciso fazer esse transplante urgente, achar logo um doador. Ele tem 12 anos, ele mora em Santa Catarina e ele precisa de doação. Eu queria fazer um convite especial para quem ainda não é cadastrado no banco de medula óssea, que vai lá e se cadastre. Você pode me ajudar, como ajudar muitas outras pessoas. Vá ao hemocentro mais próximo de sua casa, faça o teste de compatibilidade. Para que o Rafinha possa receber esse transplante de medula o mais rápido possível. Para ajudar não só o Rafael, mas muita gente. É só 5ml de sangue. Você pode fazer a diferença na vida dele, fazendo parte desse banco de medula óssea que está ajudando, que vai ajudar muita gente por aí. Seja um doador de medula óssea. Aquele abraço do Rio Negro. E outro do Solimões. Valeu, galera! Estamos contigo, Rafinha! Eu quero agradecer a todos que já foram doar e a todos que estão me ajudando nessa campanha. Conto com a ajuda de vocês. Obrigada! Eu convocaria a quem tem coração, quem tem boa vontade, quem é solidário, que fosse procurar um hemocentro. É isso aí. Estamos todos engajados, unidos para ajudar o Rafinha. Nosso futuro veterinário e ginete do freio de ouro, como ele gosta de dizer. Agora, para isso ser possível, ele precisa encontrar um doador compatível. Dá uma olhada e vê como é fácil fazer esse exame. Qualquer pessoa entre 18 e 54 anos pode doar. O sangue é coletado em hemocentros de todo o país e o voluntário preenche um cadastro com informações pessoais. O resultado do teste é armazenado. Se a compatibilidade for confirmada, serão realizados exames complementares e o transplante é realizado. É feita, então, coleta de células da tua medula que são implantadas na medula, dentro do osso do menino. Então, é uma coisa assim, a gente pensando tão simples, né? Se todo mundo doasse 5 ml de sangue, certamente em pouco tempo acabaria a fila de espera e quantas vidas a gente poderia salvar, né? Nós ainda não achamos um doador para o Rafinha. Mas os doadores que vocês mobilizaram, alguma outra criança já chegou nela, a doação. Então, isso é fundamental porque torna ele também mais especial ainda. Uma campanha de doação levada por um meio de comunicação como a de vocês, certamente a chance de ele conseguir um doador vai ser muito mais fácil do que no caminho normal de se selecionar doador. Vai chegar a vez do nosso Rafinha, mas certamente milhares de outros vão ter a sua vida de volta. Tchau, tchau.